Transmissão Ova! Live, ganho e forte Inicia Stream Ova! 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 Ei mano! Sabe o que o gajo vai fazer? Destruiu um infone Doze Pro Que eu estou indo direto Que eu estou indo direto Ova! Ova! Eu vou te enviar Vai ao Discord Pedro vai ver a skin que está no forte Eu vou te enviar Vai ao Discord Ve o link que eu tenho Estou a ver Estás a ver a live Inscreve-te Inscreve-te Meto sombos Vai se você que é que é que é que é que é que é Estás a ver Está boa Falhou a live Falhou? Estás a ver Estás a ver Estás a ver Estás a ver No Minecraft Agora estou a ver Está um bocadinho atrasada Porque eu já estou a criar o mundo Mas ao compartilhar o ecrã Ah depois que eu não carrego no minecraft, pronto. Bora, começou a se pinhar. Ai gostou? Calma, 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 calma. Vamos pausar o jogo. E vamos ver aqui o que eu... Eu vou cortar a imagem por um bocado. Mas é rapidex. Ei, mas fica assim mugado. Ai não, aquela já está na arma. Pronto. Eu não sei bem. Eu não tenho nada a mexer. Ok. Hum... Está aqui é este. E este aqui. Agora vamos fazer download isto. Isto é o computador de... Dados minutos que eu consigo. Eu queria pôr no ecrã. Para mostrar. Eu sou escritor. Eu sou escritor. Atualize. Eu. Eu sou escritor. Eu sei. Sou eu. Não, não. Não, não. Eu estou só. A minha vez eu falo que tem uma. Atualize. Está bem. Eu subso o escritor. Eu tinha uma e agora tenho dois. Claro. O Nunes também está inscrito. Não. O escritor. É aí. Tá aqui o computador. Eu vou colocar inscrição. É aí. Vou edit spells. Hã. Menos. 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 O set está desativado Pronto vou abrir a camera Ok já estão a ver Ok agora abro isto Pedro Vou colocar isto O preto Vou para isto mais pequeno Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Oh. Oh. Por que eu douche? Tchau. 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 E aí Se inscreva no canal e inscreva no canal. Se 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 inscreva no canal. E aí 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 Está segurando? Está segurado? Onde está segurando? Estou segurando? Está segurando? o o a o a a a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O mapa O mapa O mapa Tá a ver o live Oi, tá a ver o live No sal Eu não vou embora 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 Eu vou tomar um vento, mãe. Eu vou tomar um vento, mãe. Eu vou tomar um vento, mãe. Eu vou pegar o vento, mãe. Bussalô, olha lá Ivã! Bussalô, olha lá Ivã! Bussalô, olha lá Ivã! Bussalô, olha lá! Opidao! Certo, deixa eu baixar o som porque não isto ainda vai Vou pôr no 1 Estou a ver Estás a ver? e aí eu sei que está ligado mas é por causa dos gendermens adeus mundo Não! Não! Estás tão cumprindo! Por causa desta versão Eu sei Deixa-me ver como é que está Pior? Hum Está nada, tu legado Já que estás pegado Pior? Está nada, tu legado O que é que estás legado? Até melhor Está melhor Do que Do que eu a jogar Pronto, não interessa Vamos fazer Spin O ar 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 Olha agora mesmo O ar O ar O ar Eu não estou a perceber nada! O que é que não estás a perceber nada? Está boa a qualidade? E agora? E agora? E aí? E aí? E aí? Diz. Nãe! Não vou jogar um som! Está bom! Mas vê como está a live agora! Como está a live agora! Olha! Não vou jogar uma som! Tá bom! Mas vê como está a live agora! Não vou jogar uma som! É só baixar as som que não entende como Olha, tem três e ver Já vai Não posso colar aqui embaixo sem colar aqui Tá a contar Tá a contar Um graveto Cinco gravetos Oito gravetos Dez gravetos Que apunha tanto Dez gravetos Onze Doze Dez gravetos Doze 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 Mano, estou-me a cagar o a partir da picareta. Não acredito. Estava a partir da picareta o ferro, porque eu já podia ter destruído por aí uns 4 estes. Coisas com as TNTs, mas só que não tenho a coisa. Preciso de um pouco de carvão. Preciso de pelo menos 1 a 8. 1 a 8. Só falta mais 2. Ok. Ah, calma. Mano, aqui tem um ferro. Aqui tu consegue escutar mais um ferro. Vai, 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 vai. Vai. Pronto. Eu espero, pois. Vai, 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 vai. Vai! Ai, mano, mas eu vou puxar muita pedra. Sim, pelo menos 1, pois. Que já podia estar na minha ideia se tivesse as TNTs. Tá, já tenho que crescer. Ah, já tem que crescer. Crafting. É bom que você comece. Oh, oh filho, o que tu queres? 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 Oh, oh crianças... vai 100 9 mais qual é que você agora tá 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 uma aranha caga para ela caga caga preciso de blocos que eu já sei como fazer o portal o portal direitinho blocos em água tá 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 lava 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 ai putz sí 4 4 4 4 4 Simulaço, simulaço, simulaço Ele é igual a espanta e oito Eu não acredito, não vou ver Estás me ver? não pronto ainda bem tá estou no nether não usei nada de sheets estou no nether e preciso de fazer isto preciso de fazer isto um dois três um dois três um dois três não tenho nenhum homem pigman ok está lava ok ops o que é que foi o sol o que é que foi o sol calma 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 ah não mas não posso começar isto que é este calma diz é porque fosse muito aqui caguei tudo não vim a dedar na nar Magee calma 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 mua aqui o que é a não caiu uma local dentro aqui isto aqui e portais português calma computando papá o alvo a ir o alvo a ir o alvo a ir ao boi o alvo o 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 e depois logo na primeira fila e na coisa quando diz linguagem e-mails 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 o 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